A pauta da democratização da comunicação, que era uma pauta muito viva no início da minha militância há 20 anos, ela é uma pauta que é atualíssima, a despeito da virtual democratização da comunicação com a internet. Mais do que nunca, talvez mais do que no período que eu comecei a militar e que nós falávamos do oligopólio da comunicação brasileira. Porque hoje, também como o capitalismo prescinde da democracia liberal, eles também prescindem da Rede Globo, se eles quiserem. Porque eles conseguem fazer isso apenas com o dinheiro, com a informação nas redes sociais. Eu vi hoje um dado, que eu tenho tentado estudar um pouco isso, eu vou concluir dizendo isso, que o Dória já chegou a 14% dos perfis de Facebook do Brasil e o Bolsonaro chegou a 7%, com grana fazendo isso. Então, a gente não pode achar que, como a gente fala com os nossos, e eu fico bem feliz, faço lá uns vídeos, não, conseguimos chegar nos nossos, que está democratizado. Ao contrário, eles conseguiram transformar a ferramenta mais democrática que a comunicação já conseguiu criar, porque subverteu a lógica de que nós somos emissor, receptor e mensagem, entornou todos nós potenciais emissores de mensagens, eles conseguiram quebrar no meio com o que o capitalismo mais faz, transformaram num grande negócio de perpetuação do poder na mão dos poucos. Então, enfim, eu não tenho muitas, não é um script montado, mas são algumas das reflexões que eu tenho tentado fazer, confusas ainda, né, sobre como que a gente consegue, enquanto, tem uma expressão que diz que a gente troca o pneu, enquanto o carro anda, né, enquanto a gente tenta fazer, construir um projeto para o país que inclua brasileiros e brasileiras, como a gente consegue democratizar a política e como que, enquanto a gente democratiza a política, enfrentando essas pautas, a gente vai construindo um projeto que inclua as brasileiras e os brasileiros. Obrigada.